Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no meu canal e o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Nessa semana eu pedi lá no meu Instagram pra vocês darem suposições sobre mim, ou seja, que coisas que vocês acham sobre mim que eu iria responder em vídeo, se isso é verdade ou não. E eu achei esse tipo de vídeo muito interessante, muito legal pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim e eu também conhecer um pouquinho mais de vocês, do que vocês pensam sobre mim, enfim. E agora eu vou confirmar em vídeo pra vocês se o que vocês acham é verdade ou não. E esse vídeo eu vi lá no canal da Vanessa Lino e também vi em diversos outros canais, mas primeiramente eu vi lá e eu achei muito, muito incrível. Então vamos lá que eu vou responder agora pra vocês se o que vocês pensam sobre mim é verdade ou se não, se é mentira. Bom gente, tiveram muitas e muitas suposições, eu peguei as que eu achei mais legais, mais diferentes e as que se repetiram bastante. Então vou dizer aí pra vocês. Você tem 1,67 de altura. Ai meu amor, eu bem que queria ter 1,67 de altura. Eu já passei por várias fases da vida. Eu já tive a fase que eu dizia que eu tinha 1,67, a fase que eu jurava que eu tinha 1,64 e a fase que eu estou hoje, que eu descobri que eu tenho 1,62. Eu não sei se eu diminui, mas essa é a minha estatura atual. Eu acho que você vai ter um bebê ainda esse ano. Meu Deus, Ana, olha, não sei se eu vou ter um bebê ainda esse ano, isso só Deus sabe. Mas da minha vontade, eu gostaria de ter um bebê ainda esse ano, mas não é pra agora, não é pra já. Esse ano tem até dezembro, então calma lá. Eu acho que você gostaria de trabalhar fora. Então, gente, se eu gostaria de trabalhar fora, tem dias que eu queria muito trabalhar fora. Trabalhar em casa, eu amo, eu amo de paixão o que eu faço, mas tudo tem o seu lado negativo, né? Tem alguns momentos aqui do YouTube que eu fico pensando, poxa vida, será que vale a pena eu passar por tudo isso? Será que vale a pena eu mexer tanto assim com o meu psicológico, ouvir tudo isso que eu ouço, sabe? Será que não é melhor eu pegar e arrumar um emprego fora, um emprego comum, sabe? É sempre aquela coisa assim, sabe? Aquele coração dividido, mas eu ainda não sei. Por enquanto, eu tô muito feliz com o que eu faço aqui junto com vocês. Você é muito baixinha. Então, gente, eu não sei o que vocês consideram baixinha. Eu tenho 1,62 de altura, eu gostaria de ter 1,65, mas eu tô bem feliz com a minha altura, assim, não me incomodo não. Você queria ter mais um filho, manda beijo. Beijo, Lore Fernanda. Esse é o wig dela. Bom, eu quero ter mais um filho, sim. Na verdade, eu não quero ter mais um, eu quero ter mais dois. Só que eu não sei, gente. Eu sempre quis ter 3 filhos, mas aqui no Brasil, assim, né? O negócio é um pouco complicado ter 3 filhos, gente. Escola é muito cara, educação é muito cara, roupa é muito cara, tudo é muito caro. Então, eu realmente não sei e é talvez realmente só mais um. Você não tem tempo de assistir séries da Netflix e nem TV. Bom, isso é um pouco verdade e é um pouco mentira. Então, na verdade é que, assim, durante muito tempo eu fui muito, muito viciada em séries. Então, o que acontecia, eu era uma pessoa que, como eu trabalho de casa, eu acabava devorando uma série, assim, às vezes eu assistia em uma semana. E aí eu esquecia o meu trabalho e simplesmente ficava vendo séries, séries, séries. Então, eu parei, parei de assistir séries porque eu não tenho maturidade, aí eu parei totalmente. E de TV, realmente, eu não sou nada, nada, nada ligada. Mas agora eu comecei a assistir uma série com o meu marido que chama You, sabe? Ela tá bem famosa aí, que é de um stalker e tal. E eu tô gostando bastante, mas eu tô bem mais controlada, sério. Assim, um episódio por dia, enfim, bem mais de boa. Eu acho que você é um pouco ansiosa. Ah, meu amor, eu sou ansiedade em pessoa. Alô, eu sou ansiosa. Eu sou muito ansiosa, de verdade. Eu sou bem ansiosa mesmo. Eu tento me controlar ao máximo, mas, de fato, quando tem alguma coisa assim pra acontecer, gente, se eu vou viajar no outro dia, eu não consigo nem dormir. Então, assim, é difícil controlar. Quem é ansioso vai me entender. E no mundo que a gente vive hoje, eu acho que é difícil quem não é ansioso, né? Se você é ansioso, me conta aí. Se você não é, me conta como você faz pra não ser ansioso. Você gostaria muito que a Sophie se inspirasse bastante em você. Bom, gente, eu acho que assim, é impossível filha, menina, não se inspirar na mãe, né? Eu acho que é um pouco complicado. A gente é a referência pros nossos filhos de tudo que a gente faz. Por isso que é sempre aquela coisa. Cuida muito com o que tu faz na frente dos teus filhos, porque eles estão ali, ó, o tempo inteirinho só te observando. É, não adianta você falar e fazer diferente do que aquilo que você fala, porque o exemplo é o que eles vão seguir. Então, assim, claro, eu gostaria que minha filha se inspirasse em mim. Em algumas coisas, eu prefiro que ela não se inspire, porque eu sei dos meus erros, eu sei de onde... Eu não quero que ela puxe, sabe? Mas, enfim, eu acho que minha filha tem a personalidade dela e que uma hora a gente vai ver o que ela puxou da mãe ou não, né? Eu acho que você já veio pra Chapecó, Santa Catarina. Não, amor, nunca fui pra Chapecó. Embora eu quisesse muito conhecer o meu estado inteiro, só que Santa Catarina é gigantesco. Eu acho que você é uma pessoa realizada na vida. Olha, isso é uma coisa que eu posso dizer, graças a Deus, que eu sou muito realizada na minha vida. Eu tenho muitos e muitos sonhos que eu ainda quero realizar, muitas coisas que eu tenho, sabe? Eu tenho desejo de conquistar, mas eu sou muito realizada, muito grata com o que eu tenho hoje. Eu sou uma pessoa, assim, zero apegada com bens materiais, zero materialista. Acredito muito que a gente tem que viver o hoje, que a gente tem que viver o presente, que a gente tem que aproveitar muito a vida, que a gente tem que curtir muito a vida, porque a gente não leva nada daqui, né? Então, não adianta a gente viver a vida inteira pra comprar um carro zero, aquele carro maravilhoso que todo mundo quer. E aí, você compra o carro, no outro dia você morre, e aquele carro ficou pra quem? Pra ninguém. E aí você não curtiu a sua vida, você não fez nada. Então, eu sou muito a favor disso. Sei lá, acho que eu já me perdi inteira na resposta, mas é que eu falo pra caramba. Eu acho que você não janta. Ô, meu amor, por que você acha isso? Essa pessoa que mais gosta de comer na vida, né? Não é à toa que eu tenho aqui, ó, esses bracinhos de pola inteira, eu gosto muito de comer, gostaria de não jantar, mas eu não consigo, sinto fome. Eu acho que você não limpa a casa sozinha. Verdade, gente, eu não limpo a casa sozinha. Meu marido me ajuda muito na limpeza da casa, ele que cuida do jardim, ele que cuida do quintal, final de semana ele que coloca a roupa pra lavar, ele que sende roupa, então, assim, é tudo feito em conjunto, ele sempre me ajuda, eu não faço nada sozinho, sozinha no caso, e eu tenho uma diarista que vem duas vezes na semana aqui em casa e ela fica a meio período, que é a tia do meu marido, e ela me ajuda, ela faz o serviço mais pesado, passa roupa, limpa vidros, e o resto eu que faço sozinha durante a semana mesmo. Eu acho que você come chocolate todos os dias. Você acha, meu amor, que eu como chocolate todos os dias? Olha essa carinha de quem não come chocolate todos os dias. Isso é mais eu impossível, gente, eu como chocolate todos os dias, mas eu quero parar com isso, eu preciso parar com isso, porque eu sou muito do doce, e especificamente do chocolate, eu sou demais, eu sou muito doceira. Tem cara de boazinha, mas é braba, quem mandou essa foi a Lely Schmidt, minha amiga, gente. Inclusive, a filha dela tem um canal que é a coisa mais fofa do mundo, que é a Malu, vou deixar o canal dela aqui pra vocês irem lá seguir quem for criança, enfim, o público infantil que me assiste, vai lá conhecer o canal da Malu. Então, ela escreveu isso, tem cara de boazinha, mas é braba. Eu não sei se eu tenho cara de boazinha, gente, mas o braba, eu tenho. Eu tenho não, né? Eu sou, o braba eu sou de verdade. Eu não sou assim, uma pessoa brava, brava, mas é que eu sou muito, eu sou ali, sabe? Eu sou rédea curta. Com a minha filha, por exemplo, bagunçou, tem que ir arrumar, tirou do lugar, tem que fazer, tem que comer na hora, é meio dia a hora de comer, meio dia a hora de comer. Se não quer comer meio dia, não me venha aparecer uma hora da tarde pra comer, que não vai ter mais almoço. Horário de comer é aquele, família reunida, se não comeu, ó, tchau, meu bem, vai passar fome, vai comer só na hora de comer de novo depois. Então, eu sou assim, sou certa, sabe? Sou, tem que ser, regra pra seguir, vamos seguir regra. Eu sou desse jeito. Você quer morar fora do país e quer dar um irmãozinho ou irmãzinha pra Sophie? Acho que esse de morar fora do país, ela falou, porque eu falei num vídeo que eu tinha o sonho de morar fora do país. E sim, gente, eu tenho o sonho de morar fora do país, mas assim, eu não sei se moraria fora do país realmente, não é nada concreto, são só sonhos mesmo, que um dia se aparecesse a oportunidade, eu iria, como eu falei pra vocês, eu sou zero apegada com bens materiais, então eu não sou o tipo de pessoa que fica, ai, eu fiz essa casa, ela vai ser minha pro resto da vida, ninguém pode mais morar aqui porque eu fiz pra mim, ou eu vou sair da minha casa que tem uma boa qualidade de vida pra ir morar em outro país, com uma qualidade de vida inferior, numa casa inferior, digamos assim, né, não qualidade de vida, mas numa casa inferior, mas eu não ligo pra isso, sinceramente, eu sou uma pessoa muito, muito tranquila. Ai, que susto, filha! Ô, misericórdia! Eu vi! A pessoa apareceu ali atrás e me deu um susto, mas enfim, gente, é isso, é verdade, eu tenho o sonho de morar fora do país, mas eu não sei se isso aconteceria, enfim, são só suposições mesmo, e se eu quero dar uma mãozinha pra Sofia, eu já respondi pra vocês, né? Você já fez clareamento dental, que coisa curiosa, né, não sei, tão específico a suposição dela, mas não, gente, eu nunca fiz, os meus dentes tem uma tonalidade mais branca mesmo, nunca fiz clareamento dental, porque eu tenho muita, muita, muita sensibilidade no dente, assim, mas uma sensibilidade absurda, eu não consigo tomar sorvete que o meu dente dói demais, eu vou no céu e volto de dor. Eu acho que você é muito carinhosa. Então, gente, eu vou confessar pra vocês que eu não sou a pessoa mais carinhosa do mundo, eu gostaria de ser mais, é uma coisa que eu ainda estou assim, ó, num processinho, sabe, eu já fui muito mais, não me toca, sabe, não sou tote, não sou tela tote, não me toca, não encosta em mim, eu já fui muito mais assim, depois que eu tive a Sophie, eu fui trabalhando isso em mim e fui conquistando um pouco desse carinho, um pouco desse negócio de beijo, abraço, mas ainda hoje é uma dificuldade pra mim, mas ó, troféu joinha pra mim, eu já tô muito melhor nisso. Eu acho que você é muito dedicada com sua família. Então, gente, é difícil dizer, né, se eu falar por mim mesma, eu sempre vou achar que eu sou dedicada, mas é, a gente nunca consegue se enxergar como os outros nos enxergam, mas eu acho que o meu marido acha que eu sou uma pessoa dedicada com a família sim, sabe, eu sou muito cuidadosa com a Sophie, dentro do possível, eu tento ao máximo não criar minha filha dentro de uma bolha, porque ao mesmo tempo que eu sou muito medrosa com muita coisa, sabe, medrosa dela brincar na rua, medrosa dela ir pra escola, medrosa de ela ir na casa do vizinho, ao mesmo tempo eu fico, não, eu não posso deixar minha filha crescer numa bolha, eu tenho que deixar ela viver a vida dela, então, Jane, se acalma. Não tem muitas amizades? Sim, gente, isso é muito verdade, eu não tenho muitas amizades, eu sempre fui, desde criança, eu fui uma pessoa muito difícil de fazer amizades, eu já falei pra vocês que eu sofri muito bullying na escola, eu também sofri de depressão, eu tive TDA, que é transtorno de ansiedade, então assim, eu sempre tive muita dificuldade em fazer novos amigos, e a maioria das minhas amizades atuais são amizades que eu fiz depois da minha fase de adolescente, adulta, então assim, eu tenho um pouco de dificuldade nisso, mas as amizades que eu tenho são amizades muito verdadeiras, são amizades assim, que eu tenho certeza que eu vou levar pro resto da vida, sabe? Eu acho que você sempre acorda bem animada, hum, meu amor, você se errou feio, hein, porque eu já fui uma pessoa que eu acordei muito animada, acordava muito animada, e hoje em dia eu sou uma pessoa que é assim, cara, na hora que eu acordo, dá o meu tempo, dá assim, acelerar aos pouquinhos, porque não adianta vir comigo de manhã cedo, blá, blá, embora eu sou bem falante de manhã cedo, eu tenho meu tempinho pra começar a acelerar, sabe? Você aparenta ter mais idade devido a sua maturidade? Então, eu não sei se é por isso que eu aparento ter mais, eu espero que não seja pelas rugas, mas eu acho que é isso, eu acho que é isso porque eu comecei a trabalhar muito cedo, eu casei muito cedo, eu tive filha muito cedo, então a vida que eu tenho hoje, normalmente uma pessoa de 30, 35 anos teria, e eu tenho só 25, então eu acredito que seja por causa disso mesmo. Você tem empregado em casa? Não, gente, eu não tenho empregado em casa, na verdade, eu tenho diarista duas vezes por semana, meio período que eu expliquei pra vocês, o resto eu falo sozinha. Eu acho que você é rica. Eu sou rica! Eu lembro da entrada da música do Diva Depressão, vocês acompanham o canal do Diva Depressão? Eu sou rica! Essa frase me lembrou muito isso agora. E, gente, eu acho engraçado que eu recebo muitos comentários e teve vários, né, relacionados a esse, muitas suposições desse tipo que eu sou rica. E, na verdade, gente, eu não sei o que você considera rica. De dinheiro, eu não me considero uma pessoa rica. eu tenho uma vida muito boa. Glória a Deus, eu tenho uma vida muito boa. Mas eu acho que as pessoas me consideram rica porque eu moro numa casa legal, eu moro numa casa bacana. Só que essa casa aqui, gente, isso aqui tudo, ó, isso tudo que vocês estão vendo, isso aqui, é fruto de muito, muito trabalho, de muito, muito esforço. Eu conheço muitas pessoas que ganham a mesma coisa que eu e meu marido a gente ganha juntos, mas que tem uma casa muito inferior, mas que tem um carro, né, um carro top e tal. O nosso carro tem nove anos, gente, a gente tá nove anos com o mesmo carro. Então é questão de que a gente priorizou outras coisas, sabe? No momento que a gente resolveu comprar nossa casa, investir na nossa casa, a gente parou de jantar fora, restaurante caro, viagem, tudo a gente cortou. Então é questão de prioridades. Eu acho que você ciumenta. Não, gente, eu não sou ciumenta. Na verdade, é sim. Eu não sei se eu sou ciumenta ou não, mas é porque o meu marido nunca me deu motivo pra ser ciumenta. Talvez se ele me desse, eu seria. Mas eu, assim, de ficar xeretando o celular, de ficar controlando, de, ai, não pode ir no futebol, não pode isso, não pode aquilo. Eu sou muito de boa com isso. Eu acho que você gosta de economizar igual a mim. Gente, é o que eu já falei pra vocês. Eu sou muito, muito econômica. Eu compro roupa uma vez por ano, gente. Uma vez por ano eu compro roupa. E olha lá, eu compro quando precisa, quando realmente tem necessidade. Eu sou uma pessoa que eu vivo, acredito, de novo me dando susto, menina. Eu sou uma pessoa que eu vivo realmente no minimalismo porque eu vivo com o que eu preciso, eu vivo com o necessário. Eu não compro nada do que eu não preciso, eu não compro nada em excesso. Se não tá mais servindo pra mim, vai servir pra outra pessoa, já tiro, já coloco pra doação. E a minha vida é assim, a gente vive uma vida simples. Eu acho que você é muito engraçada fora das câmeras. Não que seja, não seja brincalhona, mas acho que é mais. Filha, tu acha que a mãe é brincalhona? Tu acha que a mãe é engraçada? Ou a mãe é brava? Engraçada. A mãe é engraçada? Ah, pessoal, o que a minha mãe é? O que que significa isso? O que que significa? O que que significa isso? Ser ruim. Ai, tu tá dizendo que eu sou pedido? Vai lá, guria, deixa eu terminar o vídeo, vai. Não, gente, eu não sou fedida, tá? Eu tomo dois ou três banhos por dia, sou muito, muito chata com cheiro, então não sou fedida não, não acredito na Sofia, que ela tá falando besteira. Você ama itens de decoração pra casa? Cara, não preciso nem falar, né? Vocês sabem aí, o que eu não compro pra mim, coisa pra casa, eu compro pra caramba, tá certo que eu tô ainda decorando a casa, né? Então é mais por isso, mas eu amo coisa de decoração. Você recebe críticas e bloqueia os haters? Então, gente, quando tem comentários negativos aqui no meu canal, comentários negativos, o que que eu considero? Comentários ofensivos, comentários de pessoas que estão sendo, assim, realmente invasivas, né? Mas quando a pessoa só discorda da minha opinião, quando a pessoa fala, ai, Jenny, não gostei disso, ou não gostei daquilo, tudo beleza, né, gente? Eu não vou bloquear ninguém por estar dando opinião. Agora, quando existe falta de educação, eu realmente tenho uma opção no YouTube que você coloca ocultar usuário do canal. E ai, tudo que essa pessoa comentar no meu canal não vai mais aparecer pra ninguém, só vai aparecer pra ela. Então, pra ela é como se ela estivesse comentando tudo ali no meu canal, mas só vai aparecer pra ela, não vai aparecer pra mais ninguém. E é isso que eu faço normalmente. Eu acho que você não tem muita paciência. Prazer, eu, Jenny, impaciente. Eu realmente não sou muito paciente. Eu gostaria de ser mais... Eu me considero, assim, meio termo, sabe? Não sou explosiva, mas também não sou aquela pessoa que tem um litro de paciência, pode fazer qualquer coisa que eu tô ali paz e amor. Não sou assim. Acho que você tem sua casa como refúgio e sua família é tudo pra ti. Então, realmente, minha família é tudo pra mim, mas eu não tenho a minha casa como um refúgio. Como eu expliquei pra vocês, eu sou completamente desapegada com bens materiais. Isso não quer dizer que eu sou negligente, ou não quer dizer que eu não dê valor pra minha casa, né? Por tudo que eu conquistei. Eu dou muito valor por tudo que eu conquistei, mas eu não sou uma pessoa que, sabe, ah, eu não vou sair daqui nunca mais. Como eu expliquei já pra vocês. Então, eu não considero a minha casa um refúgio. Você é chata pra comida, tem nojinha de tudo. Então, gente, essa sou eu. Sinceramente, eu sou muito assim e eu não gostaria de ser, mas eu sou. Eu não sou muito fã de carne, eu não como nada daquelas coisas diferentonas, tipo dobradinha, rabada, bucho. Eu não como nada disso, gente. Eu sou realmente muito chata pra comida, eu não como carne de porco, eu não sou muito fã de carne, frango é mais ou menos, tem muita coisa que eu não como, eu sou realmente muito chata pra comida. E a última, gente, que eu vou falar aqui pra vocês porque esse vídeo deve estar assim gigantesco, é, eu acho que você tem vontade de ter um menino. E sim, eu tenho vontade de ter um menino, mas eu tenho dois corações. Eu fico com aquela coisa, ah, eu queria tanto ter mais uma menina, mas se viesse o menino seria tão diferente. Então, assim, eu tenho esses dois corações dessa dupla vontade, mas eu não sei, né? Vamos ver o que Deus vai mandar. Vindo com saúde é o que interessa, né? A gente sempre quer que os filhos sejam saudáveis. Bom, gente, as suposições foram essas, eu achei super legal responder isso pra vocês. Eu espero que tenha dado pra me conhecer um pouquinho melhor. E deixem aqui embaixo as suas suposições sobre mim, quem sabe eu não faço um segundo vídeo aí respondendo as suposições de vocês, tiradas aqui do YouTube, tá bom? Aproveita e se inscreve se você é novo, deixa like nesse vídeo, comenta aqui embaixo. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!